Música Fala aí, cromos, volta aí neste vídeo, tô trazendo mais um episódio de Minecraft Mods, galera E hoje o mod é o Portal Gates, e não, ele não é o irmão do Bill Gates, Brinks Mas galera, esse mod aqui, ele adiciona, como o próprio nome diz, portais ao Minecraft O que vai deixar bem mais bacana, pra gente poder se locomover, e eu deixei preparado aqui já, pra mostrar pra vocês, né, tudo certinho E bacana, vamos começar então de uma vez, vamos lá Pra você fazer o Portal Gates, que é basicamente o portal, você vai precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ferros Uma Ender Pearl, ou uma pérola do Enderman, e um Pressure Plate, bacana Assim você vai criar esse Portal Gates, que eu vou pegar aqui Bom, pra você usar o Portal Gates, você vai precisar desse Portal Amulet, que é o amuleto do portal E sim, ele é difícil, ele é tipo que né, né galera, mas Bom, você vai conseguir fazer ele porque é muito útil, então você precisa de 4 diamantes, 4 barras de ouro E também uma pérola do Enderman, e aqui o que eu fiz? Ah, eu coloquei redstone aqui É o seguinte galera, por exemplo, ah, beleza, aqui é minha casa, né, bacana Vamos lá, a gente pega o Portal Gates, coloca ele aqui, e tchacabum, beleza, colocamos ele aqui Vamos lá, não vai funcionar nada, não vai acontecer nada Pra ele funcionar, você vai precisar desse Portal Amulet aqui É o seguinte, vocês vão pegar esse Portal Amulet, e vão clicar com o botão direito aqui nesse portal Bacana, agora você pode escolher o nome, eu vou colocar casa, por exemplo Tá, vamos lá, a gente pode subir, não vai acontecer nada, bacana Vamos lá galera, agora é o seguinte, vamos fingir que ali é minha casa Aí sei lá, a gente quer explorar o mundo, né, reconhecer, ver todas as coisas que o mundo tem e tal Aí a gente anda, 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 e anda bastante A gente vai andar muito, e aí, tipo, vai ficar muito longe da nossa casa Então pra gente não precisar toda hora, precisar ficar andando, 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 andando A gente vem aqui, por exemplo, ah, vou construir uma mina aqui Só que a mina é longe da minha casa, então eu vou colocar outro Portal aqui Bacana, agora eu venho aqui, pá, coloco ali o botão direito, eu vou colocar o nome aqui, ah, Mina Bacana, agora é o seguinte, galera, se eu pisar aqui, não vai acontecer nada Pra eu poder me teleportar, é o seguinte Eu posso andar mais e mais e mais ainda, vamos lá Vamos fingir que eu fiquei longe da minha casa, e que eu fiquei longe da minha Mina também Aí eu falo, ah, eu quero voltar pra lá muito rápido, sabe como é que eu faço? É só você vir aqui no seu amuleto, clicar com o botão direito, e é o seguinte Olha só, é, select uma dimensão do Portal, e pronto É o seguinte, galera, ó, pra gente, aqui é só a gente selecionar Igual eu escrevi lá, ó, e se a gente clicar aqui, a gente vai pra nossa casa E se a gente clicar aqui, a gente vai ser teletransportado pro Portal que está na nossa Mina Mas, você me pergunta, Cronos, o que que são esses números safados aqui? Bom, esses números safados aqui, galera, é a quantidade de redstone que você precisa Pra poder viajar, né, no tempo No tempo não, caraca, pra você viajar entre os portais Então é o seguinte, ó, por exemplo, eu vou jogar todas essas redstones fora Galera, as redstones, elas funcionam como se fossem o combustível, basicamente Ah, não precisa disso não Beleza, botão direito, casa Eu clico em casa, beleza Ah, e eu fui pra casa, sabe por que eu fui pra casa? Porque eu sou burro, e eu tô no criativo E no criativo vai funcionar direitinho Mas caso você não esteja no criativo, você vai precisar das redstones Então beleza, onde que eu tava? Eu tava aqui Não, eu vim pra cá e agora eu vou tirar do modo criativo Tá, já tô aqui no modo survival Eu vou pegar aqui minhas redstones de volta E é o seguinte, vou jogar elas fora de novo Não sei nem pra que eu peguei, né, mas beleza Botão direito Ah, tá, olha só Pra você abrir o amuleto, galera, você já vai precisar de ter pelo menos Uma redstone Então eu vou deixar só uma aqui Pra gente poder abrir o amuleto Então beleza, ó, estamos com a redstone, abriu o amuleto Pra gente poder ir pra nossa mina É o seguinte, como tá um pouco distante da mina Só um pouquinho A gente vai precisar de duas redstones pra poder viajar pra lá E como a nossa casa tá mais distante ainda Nós vamos precisar de cinco redstones pra poder viajar pra lá Então, quanto maior a distância entre você e o portal Mais redstone você vai precisar pra poder viajar Então se eu clicar aqui, ó Não vai acontecer nada, ó Olha lá, falou que não tem redstone no meu inventário Então agora eu vou pegar redstone Botão direito e vou clicar aqui, ó Casa Beleza, agora sim eu consegui ser teletransportado com sucesso Olha só, eu gastei cinco redstones Mas eu fui bem rápido de lá pra cá Então vale a pena E uma dica pra vocês é o seguinte, galera Se eu clicar com o botão direito de novo E quiser ir pra mina Eu vou gastar quatro Eu vou gastar quatro redstone Mas Se eu subir aqui no meu portal, olha só Subir no portal Botão direito Eu posso voltar pra minha posição anterior Gastando apenas uma Uma redstone Ou seja, se eu estivesse na minha mina E tivesse me teletransportado pra cá Pra eu voltar pra ela Eu precisaria pagar quatro redstones Mas, porém, contudo, todavia No entanto Se eu clicar em voltar pra minha última localização Que no caso era na mina Eu não sei se vocês estão entendendo Mas eu espero que sim Eu vou gastar apenas uma redstone Então você pode consumir menos Dessa maneira, né E uma coisa que eu vou falar pra vocês, galera É o seguinte Eu deixei aqui preparado o portal do Nether Pra mostrar pra vocês, né Então eu vou lá É o seguinte Todos os portais desse mundo aqui Não vão funcionar no Nether É o seguinte Eu vou explicar pra vocês Olha só Eu vou abrir aqui Eu tenho dois portais Que eu construí nesse mundo normal Então eu posso viajar Entre eles normalmente Mas Se eu for pro Nether Eu não vou poder viajar do Nether Pra cá Pra esses portais Por quê? Porque os portais Só funcionam na mesma dimensão Então se eu quiser ir pro Nether Olha só Eu vou pro Nether Ó, vai Beleza, beleza Vai pro Nether, vai pro Nether Safado Vai Vamos lá Beleza, galera Ó, cheguei no Nether Cheguei no Nether, bacana Se eu clicar com o botão direito Olha, não vai ter nenhum portal disponível Porque a viagem não funciona entre dimensões Mas se eu colocar um portal aqui Eu vou colocar aqui a Nether, sei lá Beleza, Nether Tá, agora se eu clicar com o botão direito Eu vou ver o Nether aqui Então eu posso ir pra ele Então, galera Se você, caso você queira ir pro The End Ou pro Nether Você não vai poder usar É... Ficar se teletransportando de um portal Do Nether, por exemplo Pro mundo normal Ou do Nether pro The End Cada mundo Você vai ter que construir Os seus próprios portais Mas, fora isso Eu achei o mod Bem bacana mesmo Bem very crazy E eu espero que vocês Também tenham gostado Então, por favor Deixem um gostei E também um favorito Pra ajudar na divulgação E é claro Se inscrevam no meu canal Muito obrigado Valeu Até o próximo vídeo E... Fui Tchau 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 Tchau